Novo prazo para estados e municípios aderirem ao programa de aquisição de alimentos. Nesta fase, podem fazer parte municípios que têm ou tiveram convênios com o Ministério para a implantação do programa entre os anos de 2009 e 2012. Seu Cleomarco é produtor rural há mais de 30 anos. Na sua propriedade em Braslândia, no Distrito Federal, ele planta beterraba, giló, pimentão. Há três anos, ele passou a fazer parte do programa de aquisição de alimentos, onde o governo compra alimentos da agricultura familiar para fornecer a entidades socioassistenciais e escolas, por exemplo. O objetivo do programa é promover o acesso à alimentação, incentivando a agricultura familiar. Eu acho interessante porque é um programa que vai aumentando de pouco a pouco. E cada vez que aumenta, melhora mais para o pequeno produtor, porque ele tem mais um dinheiro para pagar algum custo que ele tenha. Agora, pequenos agricultores como o seu Cleomarco vão vender seus alimentos para o governo de forma mais rápida e prática. É que o pagamento pela produção vai passar a ser feito diretamente ao produtor, através de um cartão bancário. O pagamento direto ao produtor é uma das vantagens da nova forma de execução do plano de aquisição de alimentos, por meio de termos de adesão e não mais por convênios. E o prazo para que municípios e estados manifestem o interesse em participar está aberto até o próximo dia 27 de setembro. A novidade vem sendo implantada desde o ano passado. Agora, com o novo prazo, os municípios e estados que ainda não participam vão poder aderir. O Distrito Federal já está cadastrando os produtores rurais que vão receber o cartão bancário. Para a agricultora Tarsília Rezende, a novidade vai melhorar a vida de quem trabalha no campo. Fica melhor porque a gente já pega o cartão, com aquele dinheiro, é um extra que a gente pode fazer alguma coisa diferenciada. A gente vende o produto direto, recebe dinheiro em quantidade grande, total, e a gente vai e compra uma coisa para a propriedade, um maquinário.